Pessoal, aqui é uma vaca com suspeita de mastite. Mastite é a inflamação da glândula mamária, tá? Pode ser por agentes físicos, químicos ou microbiológicos, né? Bactérias, fungos, vírus, protozoários, enfim. O que a gente vê? Existem dois tipos de mastite, clínica e subclínica. Clínica é aquela que é aparente e a gente consegue ver alterações, tanto na glândula mamária quanto no leite. Na glândula mamária, aqui no quarto anterior, tá? Ele está aparentemente normal, não tem edamaciação, nem dor, nem nada. Mas no quarto posterior, ó, já está bem mais duro, firme, tá? E até dolorido, porque agora ela está apeada. Mas antes ela está apeada, eu estava aqui palpando, ela estava me dando coisa, porque estava doendo. Além dessa alteração que a gente está vendo aqui, de firmeza, rigidez, sensibilidade, temperatura, está um pouco mais quente e outra. Agora a gente vai ver a avaliação do aspecto láctico, porque aí se tiver alteração aqui, é o teste de caneca telada, caneca de fundo escuro, fundo preto, a gente faz esse teste para saber se tem alteração na qualidade do leite, no aspecto do leite. Aí a gente vai ver agora. Três jatos, tá? É o suficiente. O que a gente vê aqui, ó? Tem um pequeno presença de grumos. Então, essas presenças de grumos indicam que pode ter uma mastite clínica mesmo. Então, a gente vê, fechou o diagnóstico, porque a gente conseguiu observar tanto a parte física, né? No animal, aqui a clínica na parte física, no próprio aspecto do mamário e também no leite. Então, a mastite clínica. Agora a gente vai tratar.